Então galera do canal, seja bem vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês aí um erro comum que algumas pessoas cometem. A gente vê vídeo no YouTube também, né galera? A gente aprende que outras galera também, né? Eles compram uma fonte de 12 volts e modificam ela para 24 volts, certo? E muitas vezes eles vendem isso para pessoas que têm som. Eu não vou citar canal, não vou criticar quem faz ou não isso. Eu só vou agregar aqui o meu conhecimento, o meu ponto de vista, certo? No que de respeito acontece na fonte aviada caso você faça isso, entendeu? É só a margem de estudo para mim aprender, ensinando para vocês, certo? E vocês comentando aí o que você acha, beleza? Então um vai aprendendo com o outro. Então beleza, aqui tem um problema. Vamos simular que essa fonte aqui é de 12 volts, certo? Ela é de 12 volts, 10 amperes. Beleza, ela é de 12 volts, 10 amperes, beleza? A galera faz isso muito com fonte aviada de 50 amperes para poder colocar no som, né? Coloca um voltinho, entra aqui e tal, deixa configurado lá em 14.4 e já é. Só que eu já vi galera fazer com fonte de 12 volts, né? Fazer ela ser 24 volts. E como que ele conseguiu fazer essa fonte subir essa tensão para 24 volts na saída, sabendo que ele não mexeu aqui no principal, que é o enrolamento do transformador, certo? Ele fez através do feedback, isso é fato. Então o que acontece? Ele foi lá e alterou os resistores de feedback do TR431, entendeu? Então isso vai fazer com que a tensão suba assim, entendeu? Só que tem vários fatores que vai atrapalhar nessa fonte. Aqui tem o TR431. Na maioria dessas fontes aí, tudo tem o TR431. Aí tem o resistorzinho, aí tem aquele potenciômetro, né? O trimpotezinho, que geralmente ele é de 1K. Aí tem outro resistor aqui, certo? Aqui a gente tem o capacitorzinho e tal, bonitinho. E aqui a gente tem o acoplador óptico, né? O fotoacoplador aí. Então o que que acontece? A galera mudando essa malha, certo? Mudando essa malha aqui, certo? Mudando esse resistor aqui, certo? Ou mudando esse resistor aqui, ele vai conseguir subir essa tensão. Só que para subir essa tensão, ele também teria que mexer no enrolamento do transformador. Entendeu? Para poder ter enrolamento de sobra, espira de sobra, para poder compensar a potência na saída. Porque ela vai subir essa tensão, porém qualquer carga que você puxar, vai cair. Ela vai ficar armando proteção. Então, por quê? Vamos supor aqui ó, o DOT cycle, vamos dizer que você está puxando próximo de 10 amperes. Vai, 9 amperes, máximo. Perto de ela entrar em 10 amperes. Quando ela entrar em 10 amperes, até um pouco disso, ele vai ter proteção. Então o DOT está assim. Vamos dizer que na fonte Aveda aqui ó, o DOT está aproximadamente 48%, certo? Isso em 12 volts, está 48%. Como que ele subiu essa fonte para 24 volts, então você vai manter mais tempo ligado para poder manter a tensão aqui em 24 volts. Em 24 volts, ela já não vai dar 10 amperes, nunca. Não tem como ele falar aqui 24 volts aqui na saída, certo? Com os mesmos 10 amperes, sabendo que ela foi projetada para entregar 10 amperes em 12 volts. Então se o DOT cycle vai ficar um pouco mais alargado, no tempo onde ele vai ficar maior do que em 12 volts, porque dobrou essa tensão do feedback, forçou o PWM a abrir mais o DOT cycle, o ciclo de trabalho para poder compensar, o MOSFET que fica aqui atrás vai esquentar um pouquinho mais e quando ele puxar uma carga aqui na saída, vamos dizer uma carga aqui na saída, ele vai abrir o máximo, certo? O DOT cycle vai abrir aqui o máximo, 50%, certo? E o que vai acontecer aqui? A tensão aqui vai cair para 22, 21 volts, porque não tem mais o DOT aqui para poder estabilizar essa tensão, entendeu? E a tensão de saída vai começar a cair e essa fonte vai entrar em proteção. Então além de ele conseguir subir essa tensão, ele vai perder potência. Talvez no máximo ela consiga entregar aqui uns 5 amperes, máximo, eu acho que até menos antes de entrar em proteção. Porque para fazendo isso você esqueceu de um dado importante. Aqui vamos dizer que aqui seja o primário do transformador. Então aqui a gente vai ter lá, né? Vou desenhar aqui um MOSFETzinho comum mesmo, né? E aqui a gente tem um Restore Shunt. Show de bola. Aqui a gente tem um MOSFETzinho, né? E aqui a gente tem um circuitinho Snumber. Todas as fontes, essa aqui eu estou dando uma suposição como se ela fosse fonte Flyback, tá? Não estou falando de Half-Bridge. Half-Bridge é a mesma coisa. Beleza, a gente tem aqui o circuitinho Snumber. E aqui, né? Essa parte aqui vem lá do capacitorzinho lá. Certo? Então o que acontece? Quando ele ligar em 24 volts e tentar puxar carga, esse RS aqui, que é o Restore Shunt, ele foi calculado para entregar 120 watts na saída. 12 volts, 10 amperes. Como que vai estar puxando 24 volts? Ele for tentar puxar esses 10 amperes, a corrente vai circular por aqui, por esse shunt aqui, ó. Entendeu? Que vai trazer aqui uma amostra, certo? Dessa tensão. E vai lá para dentro do CI PWM. Vamos dizer que está aqui o CI PWM, certo? E vai mandar para o CI PWM. Ele vai entender, né? Esse Restore Shunt aqui, ele foi calculado para 120 watts na saída. Ele vai entender que você ultrapassou os 120 watts. O que que ele vai fazer? Ele vai mandar pulso off. Aqui, ó. Ele vai mandar pulso off para o MOSFET. O MOSFET vai abrir, vai cortar aqui a tensão do primário, que lá no secundário da fonte vai estar off. Essa fonte chaveada, ela vai entrar em proteção. Ela vai desligar. Antes de você chegar, no máximo, uns 5 amperes, ela já vai desligar. Por causa que ela já foi calculada aqui nesse RS para 120 watts, entendeu? Então, isso não funciona. Fica uma tensão superficial. Igual aquela tensão que fica em cima do capacitor em vazio, mas quando você puxa a corrente, ela some. Entendeu? Então, não vira fazer isso. Para você fazer isso, não é tão simples assim. Senão, eu já teria feito no canal. Vocês podem perceber aí, vocês que vêem eu fazendo vídeo no canal aí, vocês vêem que quando eu vou modificar uma fonte para a tensão, o primário tem que ser calculado, o secundário, o enrolamento auxiliar tem que ser calculado, o circuito clamp, o circuito snumber tem que ser calculado, o circuito do MOSFET também, o RDS-1 dele tem que ser calculado, o resistor shunt tem que ser calculado, e a capacitância do primário do capacitor também tem que ter a capacitância mínima e máxima para a corrente que você vai trabalhar na saída. Quanto mais corrente na saída, mais esse capacitor no primário tem que ser de maior taxa de microfágio para poder não ter ripple. Se ter ripple nessa entrada, mandar um pouco de tensão alternada, pipoca esse MOSFET e vai para o vinagre, entendeu? Então, não é tão simples assim. A pessoa vai lá, compra uma fonte de 12V, 10A, aí modifica aqui, às vezes, esse potencial, modifica esse resistorzinho aqui, entendeu? Aí vai fazer o PWM largar mais ainda do que ele já veio de fábrica e vai manter os 24V aqui. Aí você puxa uma carguinha de 3, 4, 3, 4, 6A e a fonte vai entrar em proteção. Então, ela não vai funcionar nos seus 24V, 240W, porque se funcionasse aqui, 24V multiplicado por 10A, vai dar 240W, entendeu? Aí você fala, ah, então, 240W é só eu colocar o shunt para a metade dele. Se é um 0R10 para 240W, eu vou colocar um 0,05 mini-ohms. Então, ele vai permitir 240W. Sim, o que vai acontecer? O CI não vai mais desligar o MOSFET, certo? Só que o MOSFET aqui, ele não foi calculado para isso, ele vai colocar o primário e o secundário não foi dimensionado para trabalhar com 24V. Ele vai dar merda na fonte também, entendeu? Vai parar de qualquer jeito. Para poder modificar a tensão concorrente, você tem que praticamente mexer no projeto todo. Não é só simplesmente trocar lá dois resistores na saída do TL4, TZ1 e já era o problema resolvido. Senão, era muito fácil. Você compra uma fonte agrada que a tensão dela é um pouco menor, porque é mais barata, e você modifica ela para 24, 50A. Se fosse assim, era fácil demais. Então, não funciona, entendeu? Eu não vou citar canal que faz isso, mas não funciona, não vai dar certo. De jeito nenhum. Vai estabilizar em 24V? Vai. Mas vamos dizer que estivesse em vazio. Vamos dizer aqui que essa fonte aqui, em 12V, ela estivesse aqui com um DOT de 5%. Um exemplo, é até muito ainda. 5% ligado, 45% desligado. Porque, justamente, porque ela não tem carga na saída. Em 12V, porque aqui o transformador, ele foi calculado o primário, o secundário, o envolvimento auxiliar, que é o BIAS, que faz a realimentação do PWM. Então, trabalhando tudo dentro da normalidade, ia ficar mais ou menos assim o DOT. Aí você vai lá, muda o valor aqui, ou coloca um potenciômetro aqui e vai ajustando até ter 24V na saída, né? Então, automaticamente, o DOT já vai abrir mais, entendeu? Então, vamos dizer que ele já vai abrir mais. Isso é fato, para poder estabilizar a tensão na saída, entendeu? Então, pensando alto aqui, vamos dizer que aqui agora fica 20% ligado e 30% desligado. Então, o que aconteceu aqui? O MOSFET aqui, ele já vai estar mais tempo ligado. A corrente em vazio do primário vai consumir mais, porque ele já vai estar mais ligado. Então, vai ter um pouquinho mais de calor aqui no MOSFET, porque ele vai estar mais tempo ligado. E quando você puxar a corrente na saída, de 20, isso aqui já vai, um exemplo, dependendo da potência que você colocar, já vai para 50 muito rápido. Então, automaticamente, a tensão vai cair para 21, 20V, entendeu? E se você insistir, a corrente que vai passar aqui no chão, de que foi calculado para 120V, vai mandar o sinal para o PWM e ele vai desligar esse MOSFET e a fonte vai entrar em proteção. Então, não vale a pena fazer isso, é besteira. Se você comprar uma fonte de 12 e quiser modificar para 24, não adianta você tirar o TL431 aqui e colocar um zener aqui da tensão que você quer trabalhar. A fonte pode até ligar, mas ela não vai funcionar com a estabilidade total, entendeu? Vai funcionar só em vazio, dependendo da carga que você colocar, não vai dar certo, entendeu, galera? Porque se você vir aqui, ó, para finalizar o vídeo, 24V multiplicado por 5A, dá 120W, entendeu? Então, no máximo que ela, talvez, se ela não tiver muitas perdas, esse chante aqui vai aguentar, certo? Com essa tensão de 24V, 24V, 5A, porque 5A multiplicado por 24V dá 120W. Então, 12V multiplicado por 10A também dá 120W. Então, esse chante aqui, ele vai conseguir suportar sim, né? Porque ele foi calculado para os mesmos 120W na saída. Porém, o DOT cycle aqui na saída dos 24V vai estar muito maior. E mesmo em vazio, ele já está um pouco aberto, porque ele está o dobro, ele está sendo obrigado a estabilizar o dobro da tensão que foi fabricado, o transformador e a fonte chaveado. E, em teoria, você também tem que trocar os capacitors e você tem que modificar bastante coisa na fonte. Então, não convence. Se você faz isso, é uma perca de tempo. Eu faço no canal modificando fonte para gerar conteúdo e agregar conhecimento para vocês. Mas, se você vai comprar uma fonte de 12 para transformar ela em 24V para o seu som, é besteira. Qualquer grave besta que dá no seu som, ela vai ficar entrando em proteção. Ou, talvez, ela nem entra em proteção. Ela pipoca logo esse moncete de uma vez e nunca mais liga. Então, está aí a dica. Mais um vídeo para não passar batido em branco. Agora são 11h28 da noite do dia 31. Hoje eu estou gravando aqui para vocês. Vou editar esse vídeo ainda hoje. E vocês vão ver no dia 1º de fevereiro, meio-dia. Então, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo, dessa aula, dessa dica. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis.